As novas cenas do filme do Brawl Stars foram vazadas e vou te contar, viu? Parece que vai ser épico. Para quem não sabe sobre o que eu estou falando, o estúdio russo anunciou que está produzindo o primeiro filme longa-metragem do Brawl Stars. Você pode conferir essa notícia junto com o trailer do filme no card aqui em cima. Sem mais delongas, bora logo para o vazamento que a sua cabeça vai explodir. O que é que você quer fazer? Ah, sim. A água, por favor. Obrigado. Você vai dar, sér. Sim, obrigado. Vê que não me vai acessar. Eu vou acessar. Não vou acessar. Vá! 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 Por que eu venho aqui? Aqui ele. Finalmente, eu te encontrei. Olá, Edgar. Olha, aqui é uma coisa. Nós estamos com a Bibi em Arcagem todo dia. Eu, claro, você ganhou, como sempre. Ai. Ok, você ganhou muito mais do que eu. Mas o que é? Nós enviamos um novo automata. Ei, você ouve a gente? Sim. É... É... Sim, legal. Viá. Ah... Ui... 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 I... 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 Dá para ver o esforço e carinho Que está sendo dedicado nesse filme Ele está previsto para ser lançado Entre 2023 e 2024 E vai se basear no que sabemos Até o momento sobre o Star Park E tem grandes chances de se tornar A verdadeira lore do jogo O projeto ainda está em desenvolvimento E você pode acompanhar no canal Do próprio Estúdio Russo Vou deixar o link na descrição do vídeo Divulguem para o máximo de pessoas Essa informação Para que o trabalho deles ganhe mais visibilidade E também para que os dubladores brasileiros Fiquem atentos ao lançamento Para que o filme Chegue no Brasil Dublado